Sentado aqui de novo nessa mesa Um limão, um coração e um copo de cerveja Pensei que eu era o único desesperado Até ouvir o cara sentado na mesa ao lado Enquanto eu virava um copo de cerveja ele secava o micro Por coincidência ele falou um nome conhecido Agora eu descobri com quem ela ficava quando não estava comigo Parceiro, você era o namorado, eu era o ficante Pode descer mais uma porque nesse instante Ela tá nos braços de um terceiro amante Você era o namorado, eu era o ficante Pode descer mais uma porque nesse instante Ela tá nos braços de um terceiro amante Sentado aqui de novo nessa mesa Um limão, um coração, um copo de cerveja Pensei que eu era o único desesperado Até ouvir o cara sentado na mesa ao lado Enquanto eu virava um copo de cerveja ele secava o micro Por coincidência ele falou um nome conhecido Agora eu descobri com quem ela ficava quando não estava comigo Parceiro, você era o namorado, eu era o ficante Pode descer mais uma porque nesse instante Ela tá nos braços de um terceiro amante Você era o namorado, eu era o ficante Pode descer mais uma porque nesse instante Ela tá nos braços de um terceiro amante Você era o namorado, eu era o ficante Pode descer mais uma porque nesse instante Ela tá nos braços de um terceiro amante Você era o namorado, eu era o ficante Pode descer mais uma porque nesse instante Ela tá nos braços de um terceiro amante Mais sejam TODOS É o homem Legenda Adriana Zanotto